Música Você sabe o que é colorismo? Você sabia que as pessoas negras de pele mais clara sofrem menos preconceito e tem mais oportunidade do que as negras de pele mais escura? Isso é colorismo! Música O Piauí se destaca em um segmento que só cresce, o empreendedorismo feminino. A exemplo da Luciana Torres. A gente começou em 2019, resolveu começar pelo online. Aí com o tempo, com a pandemia, em 2020, a gente teve um crescimento, uma procura e a gente resolveu se organizar para abrir a loja física. Esse ano a gente completou um ano já de loja física e três anos de história. O levantamento realizado pelo SEBRAE apontou o Piauí como o terceiro estado do Nordeste e o sétimo no Brasil com o maior número de mulheres donas do próprio negócio. Ainda de acordo com a pesquisa, 165 mil empresas são comandadas por mulheres. Elas representam 36% dos líderes empresariais do estado, acima da média nacional de 34%. É um resultado super importante porque mostra o quanto a mulher piauiense tem se destacado no mundo do empreendedorismo e o quanto a gente ainda pode se destacar, o quanto a gente ainda pode crescer nesse processo. E o SEBRAE também pode ajudar nas capacitações, trazendo mais temáticas do empreendedorismo feminino, buscando essas mulheres para que a gente tenha cada vez mais essa atividade, esse processo do empreendedorismo feminino em alta no Piauí, na região Nordeste e no Brasil, como a gente já se destacou. Aqui no Piauí, ele é o terceiro estado do Nordeste com o maior número de mulheres empreendedoras. Esse dado a gente consegue no SEBRAE. E ainda conforme essa informação, a maioria dessas mulheres são chefes de família, são líderes, são mulheres que não têm um marido, um companheiro para dividir as contas, mas que precisam ter uma renda, precisam ganhar a vida. E conseguiu vislumbrar no empreendedorismo isso. E é muito importante para o nosso estado, para os empreendedores como um todo, homens e mulheres, que isso consegue fazer que intensifique a nossa economia local. Porque isso gera, de certa forma, gera emprego, gera trabalho, gera renda, gera dinheiro. Apesar desse avanço no empreendedorismo feminino, para a fundadora de educação e soluções corporativas do Centro das Indústrias do Piauí, as mulheres ainda enfrentam alguns desafios na hora de empreender. Nós temos ainda muitos desafios a desvencilhar. Aqui no Piauí, nosso índice é um pouquinho mais elevado do que a média nacional. Nossa participação é 36%. Mas na vida real, quando a gente frequenta esses ambientes e negócios, nós percebemos que a presença feminina, ela é ainda incipiente. Muitas vezes, nós não somos reconhecidas pela capacidade e autoridade que temos na área. E para isso, precisamos muitas vezes recorrer a várias formações e a várias capacitações para que possamos ocupar os mesmos espaços dos homens. O SEBRAE dá dicas para quem deseja empreender neste período pós-pandemia. Nós temos a central de relacionamento, que é o 0800, 570, 0800. Através dessa central, o cliente pode fazer ligações ou falar através do WhatsApp. Lara Danuta, vamos falar sobre colorismo. O que é o colorismo para você? O colorismo não é nada mais do que uma forma de preconceito também, né? Só que uma forma de preconceito em níveis. E os níveis são baseados de acordo com o tom da pele ou o que a gente pode chamar de traços, né? Mais negroides, que algumas pessoas chamam assim. Então, quanto mais for escuro o tom da sua pele, mais culturalmente e socialmente você vai sofrer com preconceito racial. Cairi, você tem uma visão de mundo que percebe as sutilezas do racismo. Como o colorismo atua na juventude negra das periferias? A visão que nós temos a partir do colorismo é a visão da miscigenação, porque é essa visão que é atravessada no nosso país. O Brasil, ele foi construído por indígenas, por pessoas pretas, por pessoas que foram atravessadas por anos de violência. E a gente concede a visão de que essa violência atravessa até os dias de hoje. Essa divisão acontece a partir do momento em que nós temos um atravessamento que divide a população preta entre preta e parda. Ela acaba sofrendo de violências estruturais, de racismo, de preconceitos. E dentro da periferia não seria diferente, né? Nós temos um agravamento dessa situação do racismo estrutural e institucional. É necessário e urgente, principalmente, uma ação do poder público, que é em relação ao genocídio da população negra, da juventude negra. Nós precisamos pensar estratégias, uma melhoria da educação, das estruturas sociais de saúde, de habitação, de saneamento básico, bem como a melhoria da segurança pública, que a nossa segurança pública é defeituosa a ponto de nos matar, de matar a população preta e essa é uma situação inadmissível. Quem é negro e quem não é no Brasil? O que define a sua negritude? O que é ser pardo? O que é ser mestiço? O que a cor da sua pele diz ou não sobre a sua identidade? Dá pra se descobrir negro? Dá pra não saber que era negro? E o colorismo e a pigmentocracia? Pensar a questão racial aqui tem a ver também com tentar entender como que as identidades foram construídas ao longo da história. Eu sei que eu sou negra, mas pera, como que eu sei que eu sou negra? Isso pra mim, nem sei se eu vou conseguir falar direito, porque é uma coisa assim muito particular, me machuca muito. Foi um processo assim horrível. Pela minha trajetória de pele clara já foi complicado? Opa! Para as pessoas mais redintas, nem sei dizer. Às vezes você sabe que você é diferente, mas você não entende por que você é diferente. Quando eu não tinha esse reconhecimento, eu era massacrado socialmente por qualquer coisa. Eu defino o colorismo da seguinte forma, é uma tecnologia do racismo. Ok, já entendemos que existe racismo, já entendemos que existem negros e brancos, Quem são esses negros? Quem são esses brancos? Eu me olho no espelho, me orgulho do que sinto e vejo, do que sinto e vejo Queria uma história de submissão pra mim, mas aprendi a não me culpa por sonhar sem freio Sonhar sem freio Oração sem freio Terceira para mim, mas jareh Pode ter sorte de que mil egin para mim, mas conheço a tua vida Queria uma história de quegef